Tá querendo adicionar vídeos como o fundo da sua letra dentro do Rolirix? Você chegou no vídeo certo, eu vou te mostrar todos os detalhes e um passo a passo bem completo e detalhado de como fazer isso. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso. No vídeo de hoje, um tutorial sobre Rolirix. Você que utiliza ele ou tá pensando em utilizar e quer conferir os detalhes desse programa, eu vou ensinar hoje pra você como configurar fundos animados. Sim, você consegue colocar fundos animados, vídeos animados, pra ficar de fundo aí da sua letra dentro do Rolirix. E é o que eu vou te mostrar hoje. Então, já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer aqui o nosso trabalho. E lembrando, caso você ainda não tenha o Rolirix, eu tenho um tutorial aqui no canal ensinando você como baixar e instalar esse programa. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, bora lá pro tutorial. Então, beleza pessoal, já estamos aqui na tela do nosso computador e bora lá pro passo a passo, tá? Vale ressaltar que você precisa estar com a versão mais atualizada. Daí é o recomendado que você esteja com a versão mais atualizada do Rolirix. Pra você verificar isso, é só você baixar e instalar o Rolirix aí no seu computador, tá bom? Gustavo, como é que eu faço pra colocar fundos animados no meu Rolirix? Se a gente abrir ele aqui, gente, ó, eu vou abrir ele pela primeira vez e vou mostrar pra vocês quais fundos ele já vem por pré-definição, tá bom? E depois você vai precisar fazer uma configuração mais a fundo pra colocar esses fundos pra rodar, beleza? Então aqui, ó, essa é a interface do Rolirix. Aqui nós já temos aqui uma música, né, entre aspas, que já vem criada. E ele já vem também, ó, com um fundo, tá? Ele vem com esses quatro fundos aqui, só que são imagens, não são vídeos. São somente imagens que vêm aqui no nosso Rolirix. Gustavo, como é que eu faço pra acrescentar os vídeos? Primeiro de tudo, você precisa baixar o vídeo. Pra isso, você consegue localizar aqui no YouTube mesmo, vídeos aí que são gratuitos, ó. Esse, por exemplo, de dois minutos e pouco, você consegue colocar lá. É só fazer o download e adicionar o vídeo aqui nessa pasta que eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu fiz o download desse vídeo aqui, ó. Como vocês podem ver, ele é um fundo animado, como vocês estão vendo. E agora, pra gente jogar esse vídeo ou vários vídeos pra dentro do Rolirix, fecha aqui o programa. Aqui no ícone do Rolirix, você vai clicar com o botão direito, abrir local do arquivo. Aqui você vai clicar em Rolirix. Aqui você vai clicar em Files. E depois você vai vir em Vídeos, tá? Essa é a biblioteca de vídeo que vem por padrão no Rolirix, beleza? Aqui, então, você vai pegar o vídeo que você baixou, dar um CTRL-X pra recortar ou copiar e colar, CTRL-C, CTRL-V. E colar aqui, botão direito, colar. Ele já jogou o nosso vídeo aqui dentro da pasta, tá? Feito isso, agora a gente vai precisar configurar lá dentro do Rolirix pra conseguir funcionar perfeitamente esses vídeos, tá bom? Então, aqui você abre o programa normalmente. Aqui embaixo, ó, salvar tema para música. Você clica sobre esse botão, deixa ele verdinho. Clica sobre ele e aqui você vai clicar em Criar. E aqui em Criar, você tem várias opções, ó. Alterar plano de fundo, alinhamento, efeito, cor do plano de fundo, contorno, comentário. Você consegue personalizar da forma que você deseja, tá? Aqui você vai clicar em Alterar plano de fundo, ó. Nessa opção aqui, você clica em Alterar. Aqui ele vai estar escrito Cor, mas você vai vir aqui, ó, Meus Vídeos. Aqui tá a opção pra você mover os seus vídeos aqui pra dentro. Lembra aquela pasta que a gente abriu? Aqui em Files e Vídeos, você vai selecionar todos os vídeos e vai arrastar aqui pra dentro, ó. E soltar. Pronto. Ele já está adicionando todos os vídeos que você fez o download dentro do nosso Rolirix, tá? Apenas dessa forma você vai conseguir configurar os vídeos e utilizar aqui dentro do seu Rolirix, beleza? Então ele já está finalizando, ó. Já extraiu todos os vídeos. E aqui é muito simples. É só você selecionar o vídeo que você quer, ó. Ele já até dá uma prévia. E clicar aqui em OK. E pronto, ó. Já colocou o vídeo animado no fundo, tá? E aqui você clica em Salvar. Ele já criou o tema pra gente, ó. O tema 9 tá com o fundo animado. Você vai clicar em OK. Gustavo, eu quero alterar o tema da música. O vídeo de fundo. Como é que eu faço? Você clica aqui, ó, novamente. Em Salvar Tema. E aqui vão estar todos os temas que você criou. Aqui a gente criou apenas um tema de vídeo animado, tá? Os outros são todos fotos, ó. Então pra cada vídeo você vai clicar aqui em Criar, Alterar. E vai criar um tema pra cada um, tá? Dessa forma você vai conseguir ter vários vídeos pra utilizar dentro do seu Rolirics. Eu vou dar um exemplo com esse vídeo aqui, ó. Só clicar em OK. Ó, ele já é um fundo animado, como vocês podem conferir aí. Clicou aqui no disquinho pra salvar. Ele já criou mais um, ó. Então agora a gente tem o 9 e o 10, que são fundos animados. Não são imagens, e sim vídeos, tá bom? E a gente clicar em OK. Ele já tá com o fundo animado aqui, tá? Eu vou dar um, dois cliques aqui, ó. Como vocês podem ver, ele já tá com o fundo animado. Clicou em ESC. Vamos alterar pra aquele outro que a gente criou, ó. Que é esse aqui. Dá um duplo clique. E tá aí. Fundo animado rodando perfeitamente, tá bom? E lembrando, você precisa criar o fundo aqui com o vídeo, tá? Clicando em criar, alterar e selecionar o vídeo que você jogou aqui dentro, tá? É muito fácil, prático. Eu espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, é só você comentar aqui embaixo do vídeo que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Então, dessa forma que você faz aí pra adicionar vídeos animados, como o plano de fundo, das suas letras dentro do Rolirics. Então é isso, é o seu vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. E não se esqueça, se eu te ajudei, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você. Até a próxima. Falou, fui!